E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vim pra mostrar um jogo pra vocês, que sim, vocês têm exatamente apenas 5 dias pra zerar ele. Pra você poder jogar o novo, é por isso, até que o jogo vai sumir, hein? Mas eu vim aqui dar um recadinho sobre lives, então fica aí, vai ser curtinho. Eu vou mostrar um jogo que talvez você não conheça, talvez você conheça e você vai gostar de ouvir eu falando dele. Talvez você não conheça, enfim, hoje estou aqui para vermos Nyo. E enquanto estamos vendo Nyo, vou trocando uma ideia com vocês sobre planos, tá? Porque é o seguinte, primeiro de tudo, o Patife que joguei esse e qual que é o principal recado que você tem pra dar nesse vídeo, caso eu não queira ver nada sobre esse jogo. É o seguinte, a gente tá todo dia de semana e alguns dias de final de semana fazendo live no Facebook, enquanto eu realmente não posso trazer qualquer jogo, qualquer gameplay aqui no YouTube que vocês estão ligados. Lá nas lives do Facebook eu tenho total liberdade pra jogar o que eu quiser. Esse ano a gente já zerou, o Nyo é o quarto jogo, se não me engano. A gente zerou Jump King, a gente zerou Dragon Ball Z, a gente zerou GTA San Andreas, foi irado. E agora, hoje, quando esse vídeo vai sair hoje, e hoje nós vamos zerar Nyo 1. Tá, esse é o Nyo 1, a versão completa, eu estou jogando no PC. Foi animal, eu estou apaginado pro jogo, ele é maravilhoso, ele é um dos melhores Souls Likes que hoje eu joguei. Eu vou conversar um pouco do jogo com vocês antes, mas esse recado é muito importante. Então, se você ainda não curtiu minha página no Facebook, curte a minha página, porque as lives são lá. E elas devem permanecer lá, tá? Por um bom tempo ainda. Então, eu espero muito que vocês me sigam lá, porque as lives estão sendo muito legais. A gente tá criando uma comunidade muito legal. E eu vou pedir humildemente pra você aí, pra galera que tá sempre lá nas lives, Galinha, Caduzeira, Renazinho. Deem um depoimento nesses comentários aí. Nem na época do Orkut, deixa um depô pra mim aí. A Natalita, assim. Mano, tem uma galera que tá sempre lá. Então, deixei um depoimento aí, falando o José. Mano, tem uma galera. Eu não vou falar do Renan. Mano, eu falei uma galera aqui, mas tem muito mais. O Douglas, não é muita gente. Eu não vou falar do... Não é muita gente. Então, ah, não tem o Facebook, mano. Cria uma página rapidinho e cola lá na live, que vai ser muito legal. Todo dia. É só você colocar pra seguir e ficar de olho nas notificações, tá bom? Acaba que os anúncios são só lá. Poucas vezes eu faço no Instagram. Se vocês quiserem que eu avise em outra rede social, Twitter e Instagram, deixa aí nos comentários. E se você tá aqui vendo esse vídeo e você não assiste as lives, se você não me segue no Facebook, deixa nos comentários também, que é muito importante pra mim ter esse retorno de vocês. Certo, meus queridos. Bom, enfim. Agora vamos falar sobre Mioi. Nossa, por que repartir F5, mano? Vamos lá. Esse é um dos melhores Souls Likes que eu já joguei. É errado fazer um review antes de zerar o jogo. Eu ainda não zerei. Estamos aqui, eu creio que talvez na última ou penúltima fase. Não sei muito o que vai acontecer. Eu estou numa etapa que eu estou enfrentando todos os bosses do jogo num mapa só. E isso é muito legal, tá? E aí eu queria só mostrar alguns elementos que eu gostei pra caramba desse jogo. Mano, a história é maravilhosa. E fica aqui o meu conselho. Se você tiver a oportunidade de jogar em OJog, se você não tiver a oportunidade, todos os vídeos estão na página do Facebook. Eu zerei com a galera, foi muito legal. E hoje eu vou zerar o jogo, tá? Ao vivo com vocês. Então, se você não viu... Mano, hoje é o dia. Cola lá no Facebook e vamos assistir comigo o final desse jogo. Por que que é importante? Porque também a gente vai decidir que jogo a gente vai jogar até dia 13. Porque dia 13 de março lança Mio 2. A continuação. Dizem que o jogo está incrível. Eu não joguei a demo, nada. Então a gente vai juntos enfrentar essa brincadeira aí. Tenho amigos meus que já receberam o jogo, já jogaram muito e falaram que está sensacional. Então, eu vou contar com vocês lá. Certo? Neo, vamos lá. Estou aqui, como eu falei, na última fase. Não vou dar spoiler, não vou mostrar nada da história. Vou fazer umas notícias, mas queria mostrar a minha build pra vocês. Eu estou sem a build completa. Deixa eu ajustar uma configuração aqui do jogo. Que eu consigo exibir a minha... Porque essa é a minha armadura. A partir de você é um ninja, mano, você é um estrangeiro, um pirata. E você cai no meio dessa guerra no Japão. E é uma guerra com base histórica, mas mitologia. Então tem demônios e monstros, o que é bem legal. E nessa guerra que estamos aí participando, a gente está extremamente influente. A gente está batalhando horrores. Eu não vou conseguir voltar, eu tenho que enfrentar aqui. E aí a gente vai montando a build do nosso personagem. Uma coisa que é muito legal e que eu gostei muito nesse jogo é o sistema de build. Então a gente tem todo o equipamento dele. Então, por exemplo, eu estou usando essa corrente que vocês viram no momento. E eu também tenho uma segunda arma que é a minha katana. A katana, como que fala isso? Eu não sei se é katana ou katana. Desculpem se eu ofendi alguém com isso. Mas enfim, eu não sei de verdade, eu gostaria de aprender. E além do que, você pode escolher fazer uma build completa do personagem com magias. Então você pode ir para o lado dos ninjas. Então, por exemplo, eu tenho como usar uma magia aqui. E agora eu não estou fazendo barulho. Estou furtivo. Quem sabe é essa? Que eu sou mais dificilmente detectado. Tem um demônio. Eu vou enfrentar um demônio para vocês. Certo? E o jogo é um Souls-like. Ah, só que eu me lasquei porque agora eu não vou conseguir enfrentar esse demônio. É um Souls-like. Ou seja, ele é difícil. Qualquer bicho pode te matar a qualquer momento. Então eu vou enfrentar esse aqui agora. E aí, obviamente, você tem que tomar muito cuidado. Você tem várias posturas. Então eu estou com a postura média. Deixa eu usar a postura alta para vocês verem. E aí já muda, o ataque sai mais forte. Eu posso usar a postura baixa. O ataque é mais fraco, porém mais rápido. Você pode fatiar os seus adversários. Outra arma, né, mano? Então eu posso usar. Eu gosto da postura alta na corrente. Com o tempo, a gente vai aprendendo todos os pontos fracos. A gente consegue ser furtivo ou agressivo ou tanque. Tem armadura pesada, armadura leve. Mano, esse jogo é maravilhoso. A história dele, o jeito que a história dos personagens retentados é muito legal. Ele também tem um esquema de espíritos dentro da sua build. Deixa eu mostrar isso para vocês também. Aqui é o santuário, né? Que seriam tipo as bonfires do Dark Souls, sabe? E aqui você tem os seus espíritos guardiões. Então eu estou, por exemplo, usando esse morceguinho. Mas você pode usar esse rato. Você pode usar esses dois cãezinhos elétricos. Esse dragão dos ares. Esse touro. E cada um tem um elemento. E cada elemento influencia nas lutas. Mano, é maravilhoso. Uma seleção de itens incríveis. E batalhas muito boas. Mas se você nunca jogou jogos do estilo Souls-like. Jogos assim, né? Com essa pegada difícil, frustrante e tal. Tem um segredo para jogar esses jogos. Que é paciência, né? Você vai morrer. Você vai passar raiva. Eu não usei minha magia aqui. Eu me revivo. Se eu não me ma... Ai, ai. Grosso. Esse jogo tem muita mecânica legal. Muito gostoso de aprender. Uma história muito bacana. E como eu falei. Se você, tipo assim. Ah, sempre quis jogar Souls-like. Esses jogos mais difíceis. Eu não entendo porque a galera gosta tanto. Mano, esse jogo. Assim como o Nyo. Talvez até mais do que o Nyo. É excelente para começar. O Nyo não. Perdão. O... Como é o nome, gente? O Sekiro, né? Que foi um sucesso. Aí, jogo do ano. Do ano passado. Rapaz, não vai jogar flash em mim, não. Tá maluco? Deixa eu pegar ele. Eu vou pegar ele. Se liga. Se liga. Ele vai vir aqui. Eu vou jogar o gancho nele. Ai, defendeu, rapaz. Isso aqui. Isso que eu estou lutando agora. É um outro player. Que morreu. No jogo. Certo? E aí, o espírito dele se levanta. A gente pode invocar o espírito dele. Para uma luta. Isso aqui é a build de outro cara. Tá ligado? Inclusive, isso se semelha muito para a minha, né? E aí, a gente enfrenta batalhas incríveis. Deixa eu jogar uma pedra na cara dele. Contra outros jogadores. Você pode jogar também com alguém te ajudando, né? Você pode fazer multiplayer. Mano, esse jogo é muito bom. Esse jogo tem três anos já. Tá? E eu não zerei na época certa. Então, eu tive a experiência com o pessoal lá na live do Face. Foi muito legal. Mano, inclusive, né? Como eu falei. A gente vai escolher um outro jogo para zerar até o Nioh 2. Que talvez seja Ori and the Bison. Blind Forest. Antes de lançar Ori and the Will of the Wisps. Que vai ser muito legal também, que é esse mês. A gente vai jogar Nioh 2. Eu estou pensando em zerar Doom com a galera lá. Então, assim, mano. As lives estão rolando. E estão sendo muito legais. E esse é um dos jogos que eu zerei. Ah, deixa eu mostrar outra build, né? Então, por exemplo. Eu tenho essa build. Ela é rápida. Ela é furtiva. Outra build que eu uso bastante. É a build do fogo. Deixa eu ver se eu consigo montar. Ela que eu sempre montei. É a do demônio vermelho. Olha que da hora. Ai, puta. Eu perdi uma das peças. Ai, que vacilo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Puta, eu não vou conseguir montar o demônio vermelho. Ah, que triste, guys. Porque eu estava na pressa para limpar item. Eu mandei tudo embora. E aí eu não estou com a build do demônio vermelho liberada. Mas, enfim. Quando você monta uma build completa. Você ganha vários bônus aí no jogo. Eu vou pôr isso aqui só para ficar bonito. E você pode, tipo assim. Ah, tem arco e armas. Mas o jogo é muito bom. Sério. Se você não usa esse jogo, puta, zera. Para o que você está fazendo. E vai zera. Esse jogo é maravilhoso. Mas eu vou fazer uma build aleatória aqui. Dane. Isso não importa. Qual que eu estou tirando? Eu estou tirando a minha corrente. Porque eu tenho até uma melhor. Ah, mas ela não faz parte do kit, né? Deixa eu colocar uma espada do dragão aqui. Ah, mas eu queria outra arma, né? Eu partilho. Caralho. Uma diferente. Um machado. Um machado. Não tem uma build nada a ver aqui. Feita na pressa. Só para vocês verem. Mas só que é muito legal, né? Então, mano. Ó. E aí já muda completamente a dinâmica do seu jogo. O machado é mais forte. Porém, mais lento, né, mano? Então, você tem que já mudar a sua estratégia de jogo para você vencer as lutas agora. Eu vou enfrentar... Ah, esse cara está de machado também. Olha que legal. Eu vou dar um spawn nele. Isso é uma magia que eu tenho. Que é meio quebrada nesse jogo. Mas eu vou ficar... Ó. Opa. Minha vez agora, hein? O machado é fraco até, né? É bom não, mano. Porque eu não tenho muita técnica com ele. Quanto mais você usar as armas nesse jogo, melhor que o seu personagem vai ficando. Ah, esse aqui é esse ataque. É muito legal. Olha isso, mano. Ah, garoto. E aí a gente está enfrentando esses bosses, então. E está sendo muito legal. Eu queria muito ter vocês na live. Esse vídeo é curtinho. Eu sei que esse horário é o horário do mobile. Mas eu precisava dar esse anúncio. Porque hoje a gente vai zerar Nioh. E a gente vai para um outro jogo. Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Para que mais de vocês fossem assistir as lives. Que estão sendo muito divertidas lá. Eu tenho muita liberdade de jogar o que eu quiser. E isso está sendo muito, muito bom para mim. Até para a minha saúde mental, sabe? Está sendo uma parada muito satisfatória. Então, eu buguei o jogo. Da hora. Então, se vocês quiserem colar hoje. Vai ser muito legal. Eu não queria perder muito tempo, não. Fazer um videozinho mais curtinho. Mostrar o jogo que eu estou zerando. Falar que ele é mais um dos jogos que eu estou zerando esse ano. E a gente vai zerar muitos jogos juntos. Tá bom? Eu vou deixar o link do Facebook no topo da descrição desse vídeo. Hoje, às 19 horas. Tem Rainbow Six Siege. Como todas as noites. Então, muito obrigado vocês pelo apoio. A gente... Mano, eu passei por um tempo terrível no YouTube. E... Estou recuperando tudo muito bem. Está sendo muito legal contar com vocês. Com a ajuda de vocês em todos esses vídeos. Tá bom? É isso, mano. Tamo junto. Bom almoço. Toda hora do almoço. Toda hora da janta. Tem empate fino, né? Tamo junto, meus queridos. Um bom almoço. Espero vocês hoje, mais tarde. Lá no Facebook. Comigo. Para a gente jogar. Me oizerar juntos. Tá bom? Link no topo da descrição. Quem chegar lá hoje. Quem for hoje pela primeira vez. Manda lá. Ah, vim pela primeira vez. Que aí eu mando um salvezinho especial. Tá bom? Beijo. E nós tamo junto. Até depois. E tchau. Tchau. Tchau.